Os moradores da passagem São Clemente, no Begui, vivem uma rotina bem difícil, sem saneamento, a rua alaga e em dias de chuva tem gente que só consegue sair de casa, acredite, de barco, viu? Nem precisa de uma grande chuva para a casa desta moradora da passagem São Clemente, no Begui, ficar assim. Mano, olha como está aqui em casa, mano. Olha onde está batendo na minha perna, água no meu joelho. Essa vizinha daqui do ponto, a casa dela toda vez enche, aí a gente dá um suporte, tipo assim, a minha nunca encheu, mas eu dou um suporte para ela. Muitas das vezes ela vem para a casa da minha mãe dormir, porque na casa dela fica cheio, não tem como ela dormir na casa dela. E os outros moradores daí perdem roupa, perdem móveis, perdem, que é tanto sacrifício para construir e os nossos governantes não estão nem aí. Para conseguir chegar em casa, os moradores precisam encarar a água ou pegar um barco. Uma vez eu vim da pissarreira de barquinho. Aqui nessa aqui, o rapaz dali tem um barquinho que ele anda aqui, atravessa a gente, pessoal. Então quer dizer que quando chove já tem alguém que pega o barco para deixar os moradores? É, atravessar o pessoal. A dona Joana já perdeu vários itens domésticos, porque a água invade toda a parte de baixo da casa dela. Colchão, sofá, até mesmo roupa, que às vezes a gente pega de surpresa lá atrás, aí até mesmo, mais negócio de cama, sofá, tudo que a gente pode perder, a gente pode perder. Difícil, muito difícil. Esse aqui é o maior buraco da rua. A extensão dele pega quase toda a via. Para os veículos conseguirem passar por aqui, são os próprios moradores que resolvem o problema. O pessoal que jogou umas pedras aqui, né, tá aqui o buraco, vocês estão vendo, filmaram aqui os buracos, né, tem umas pedras aqui, mas o povo daqui fez, não foi prefeitura e ninguém. O povo daqui que de vez em quando joga. Na passagem em São Clemente, também ficam os finais da linha dos ônibus que atendem um bairro Bengui, mas para conseguir passar, só um veículo por vez. O seu João Nízio já teve diversos prejuízos com o carro por causa da tamanha buraqueira. Manutenção é constante. Suspensão só vive escangalhando em razão desses buracos. E ou é por aqui ou é ali pela ponte, também lá, similar ao problema daqui. Pois é, procuramos então a Secretaria Municipal de Saneamento, que informou que a rua São Clemente já tem um projeto de manutenção e que vai entrar no cronograma de serviços da Secretaria. Só não sabemos quando, de fato, esses serviços serão realizados por lá, porque a gente vê, olha só, as moradoras passando muito sufoco, principalmente em dias de chuva. A gente está numa época agora de chuvas menos intensas, mas quando chove, de fato, a gente observa os transtornos. Está aí a moradora indignada, procurou nossa equipe, conversou com a gente. Enfim, vamos continuar cobrando e aguardando aí os serviços da Prefeitura.